O trânsito de Goiânia registrou um recorde de infrações em 2022. Foram aplicadas mais de 1 milhão e 400 mil multas. É quase uma por habitante. Excesso de velocidade e invasão da faixa de ônibus estão entre as principais infrações. Olha aqui na reportagem. O Jefferson diz que faz de tudo para não levar nenhuma multa que seja. Sempre tenta andar certo. Tanto é que agora mesmo eu acabei de pedir para a minha passageira colocar o cinto. 90% dos passageiros não colocam o cinto. Independente de ter notificação, placa dentro do carro, eles não colocam. Mas diferente do motorista de aplicativo, o goianiense se superou no número de infrações cometidas em 2022. 1 milhão 417 mil 771, quase 10% a mais que em 2021. Existe um aumento da frota em torno de 8% ao ano. Aumento da população também, não sei precisar, existe. Então é uma tendência natural ainda, infelizmente, esse aumento de multa. Isso tem acontecido todos os anos. E pós pandemia, com o aumento da circulação das pessoas, a retomada com muita força, isso pode ter impactado também. No ranking, em primeiro lugar, aparece transitar em velocidade superior à máxima permitida. Depois, transitar em faixa ou pista da direita, destinada a veículo do transporte público. Em terceiro, avançar o sinal vermelho. Em quarto, estacionar em local, horário e parada proibidos pela sinalização. Em quinto, estacionar no passeio ou calçada. Uma prática muito comum, que é usar o celular enquanto dirige, aparece em nono lugar. Em dezembro de 2022, a frota de veículos registrada em Goiânia era de 1.291.865 veículos. Se formos fazer um comparativo de multas aplicadas durante um ano, seria como se cada um deles fosse multado pelo menos uma vez. Alguns, até mais de uma. Tem multa, gente, a gente fala sempre, não é imposto, não é pra todo mundo. Multa só é se você passar aquela velocidade que tá na plaquinha. Se respeitar a velocidade de 60, 40, dependendo da via, não vai ter multa. Pra quem tem as ruas da cidade como local de trabalho, a atenção precisa ser redobrada. Tem que redobrar a atenção, aqui em Goiânia tá muito difícil. Trânsito de Goiânia é um caos, né? E choveu, piorou, né? Então, nesses últimos dias, é um desafio por dia. É um leão por dia, cada hora que a gente tem que sair pra enfrentar o trânsito aqui da capital, né? E aí não tem discussão, né, gente? Aquilo que o Horácio acabou de falar. Não fez errado, não cometeu infração, não ultrapassou o limite de velocidade, não passou no sinal fechado, não falou no telefone enquanto tá dirigindo. Não tem multa, é tão simples. Agora, uma coisa, por falar em trânsito, deixa eu pedir aqui, pelo amor de Deus. O que que acontece que os semáforos de Goiânia não estão mais sincronizados? Hora que você abre, um fecha o outro. Já não eram todos sincronizados, mas parece que do fim do ano pra cá, o que tinha de sincronizar, dessincronizou, se é que existe essa palavra. Pelo amor de Deus, gente, você anda aqui e para ali, anda aqui e para ali. Tem que verificar o que que tá acontecendo, reprogramar os semáforos. Acho que eles deram um bugzinho, né, na virada do ano. Tchau. 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 Tchau.